O que é a equipe que vai encontrar? Ou é melhor para Passos de Ferreira, tendo em conta que os principais jogadores são suspeitos? Passos de Ferreira vai defrontar o Sporting Clube Portugal. Isso é um facto. Joga às 8h15 de domingo contra o Sporting Clube Portugal e, independentemente de todas as polémicas existentes que não nos dizem respeito absolutamente nenhum, nós vamos defrontar uma equipa fortíssima que está no terceiro lugar do campeonato. Independentemente de tudo isso que está a circular, nós não temos certeza de nada. Logo, nós preparámos o jogo a contar com os melhores jogadores. A partir daí, nada disso nos diz respeito. Nós focámos-nos apenas no nosso trabalho, naquilo que temos que fazer para dar continuidade àquilo que tem sido o bom ciclo que nós temos estado agora. Vimos de três jogos sem perder. Neste jogo em Alvalade, obviamente que o favoritismo está a 99% do lado do Sporting. Sabemos disso, até porque os quatro primeiros classificados da tabela classificativa só perderam pontos em casa entre eles, não perderam com mais ninguém. Nós vamos tentar ser os primeiros a inverter essa tendência, mas temos consciência de que, do outro lado, existe um treinador extremamente competente que esse sim é que tem o problema entre mãos e uma equipa que vai mostrar a toda a gente que realmente é competente e que os erros que acontecem aconteceram anteriormente acontecem a qualquer um e que são os jogadores profissionais com extrema confiança naquilo que é os valores e o valor da equipa. Portanto, nós estamos a contar com um Sporting com o Portugal fortíssimo. Estamos a contar com um jogo difícil, que foi preparado minuciosamente, e também tendo em conta os melhores. Bom ministro, mas como é que este jogo em atualidade não os verem mais fortes? Da mesma forma que fazemos com qualquer uma outra equipa. Nós fazemos uma equipa tipo sempre do adversário, sabemos que essa equipa tipo são os jogadores mais utilizados, o que fizeram nos últimos jogos, e a partir daí preparamos o jogo, da mesma forma que fizemos com o Sporting. Não há diferença absolutamente nenhuma, temos o plano A, o plano B, o plano C por aí fora, sempre em qualquer circunstância. Não por acontecer o que está a acontecer neste momento, que mais uma vez digo e repito, só nos traz a nós mais responsabilidade relativamente àquilo que disse ainda há pouco, que será mais fácil para o Passos. Não, é de todo. Mais difícil ou menos difícil, nós enfrentamos uma equipa poderosíssima. e isso aí é que é a realidade. O Passos tem consciência de que tem o seu valor, mas que a equipa que vamos defrontar é uma equipa que está a lutar por um título nacional, que está na Liga Europa a lutar por uma final, está na Taça de Portugal a lutar por uma final, venceu a Taça da Liga. Acho que está tudo dito. Nós apenas estamos a fazer o nosso trabalho, identificamos aquilo que é os pontos fortes daquela equipa, que são muitos, e tentar, aqui e ali, surpreender o Sporting Clube de Portugal naquilo que é as suas dinâmicas, daquilo que são os momentos do jogo, que em casa, eu reforço isto, é uma equipa que só sofreu quatro golos e não perdeu pontos com ninguém à exceção de Braga e Futebol Clube do Porto. Portanto, está tudo dito. Nós vamos fazer o nosso papel, vamos tentar contrariar isso mesmo. Agora, também estamos conscientes de que o nosso bom momento faz com que os adversários olhem para nós de outra forma e que não querem ser surpreendidos com a nossa valia também. Pessoal, duas perguntas. Conhece o Sporting do B e está preparado para um plano cedo, para um jogo de amanhã, caso não surjam em campo os jogadores que se vêm a disponer face a essa equipa típica do Sporting? Nós, quando preparamos um jogo contra qualquer uma das equipas que tem equipas B, nós estamos sempre a contar que haja surpresas e que possam entrar os jogadores da equipa B na equipa A. Contamos sempre com isso. O nosso conhecimento do Futebol Clube do Porto, do Benfica, Sporting, Braga e Vitória Guimarães, todas as equipas que estão na segunda liga com equipas B, todas elas nós conhecemos, obrigatoriamente temos que as conhecer, porque são jogadores que podem a qualquer momento entrar nas contas da equipa A e aí nós não podemos ser surpreendidos. Portanto, não mudou absolutamente nada relativamente a isso. Dentro desse plano de preparação para o jogo, há uma doença nova. Há jogadores que podiam entrar, obviamente, na equipa B. Outra coisa é meter-nos para a equipa B. Se de alguma maneira essa situação, nesse novo cenário, obrigou-me a pensar, ou fez-me a pensar, ou criar uma linha nova nesse plano de jogo? São fatores que nós temos que estar sempre atentos, não é? São coisas que normalmente não acontecem numa preparação do jogo. Abriu o leque de opções. Nós aí tivemos que não ser tão focados naquilo que é a equipa de tipo habitual, até porque nós já estávamos a preparar isso, porque sabíamos que a eventualidade do Sporting para Portugal gerir um bocadinho o esforço no nosso jogo, tendo em consideração os jogos que teve da Liga Europa anteriormente e que vai ter na quinta-feira. Sabendo antemão que isso poderia ser uma gestão possível, também criámos aqui vários cenários relativamente àquilo que podia ser a gestão do treinador do Sporting. Agora, são situações que nós já contávamos com elas, agora alargando um bocadinho o leque relativamente às últimas notícias, mas eu continuo a pensar nos melhores que vamos defrontar. E os melhores é aqueles que o treinador entender que são os melhores para defrontar o Passos, independentemente dos nomes, será sempre uma equipa forte. Entendo por isso também usarmos os melhores e tentar se defenderem a Alvalade. Claro. O nosso objetivo é esse mesmo. Nós não vamos para Alvalade convencidos que vamos perder. muito pelo contrário. O nosso objetivo será tentar conquistar os três pontos, sabendo que nós temos 0,1% de probabilidades de os conquistar. Agora, vamos tentar ser muito competentes e nessa porcentagem de probabilidade de o vencer, vamos tentar ser muito competentes e estar muito atentos àquilo que o Sporting costuma fazer, para realmente sermos os primeiros a pontuar na casa de um dos grandes, dos quatro primeiros classificados mesmo. Portanto, o nosso objetivo é esse. Se nós não saímos de casa, fazíamos falta de comparência ou pagávamos a multa, perdíamos 3-0 e ficávamos todos satisfeitos. Não, não estamos. Não é isso que nós queremos. Nós, em todos os jogos, estão três pontos em disputa e nós vamos tentar conquistá-los. Sabemos é que uns temos mais probabilidade de os vencer do que noutros. Mas este é um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo, independentemente de todo o ruído que possa existir à volta. Quer comentar esse ruído? Enquanto intérprete deste campeonato, como é que olha para esta situação atípica do vinho do Sporting? Independentemente de ser o próximo adversário que a sua equipa vai ter? Não, não estive focado sequer nisso, até porque não nos diz respeito. Estive muito mais preocupado em preparar este jogo, tremendamente difícil. Lá está, como disse anteriormente. Foi uma semana boa de trabalho. Foquei-me, basicamente, naquilo que é os nossos princípios e tentá-los melhorar. Relativamente a essa situação, nem sei exatamente os contornos dela. É apenas daquilo que apareceu nos meios de comunicação. E não tenho qualquer tipo de comentário a fazer relativamente a isso, porque não tenho os dados todos comigo. Mas como intervinente no futebol, vemos o capitão de passos de ferro na reunião da liga. É um momento algo difícil, podemos assim dizer, no futebol português. Não preocupa tudo o que está passando no futebol português. Essa reunião é diferente. É uma reunião legítima por parte dos jogadores de futebol, que se sentem lesados naquilo que é a sua honra e a sua ética profissional. E aí eu concordo plenamente com isso. Esses ruídos que estamos a falar são completamente diferentes. E aí eu tenho uma opinião acerca dela, porque estamos a par dela e vivemos-la todos os dias. A desconfiança que existe sempre à volta de qualquer jogo dos jogadores de futebol e dos treinadores e das equipas dos clubes é surreal. É mau para o futebol português. Já falei nisto anteriormente. É retirar a palavra, no fundo, àqueles que não interessam ao futebol e se alientar aquilo de bom que nós temos. Eu já foquei isto e não me canso de dizer. Nós somos campeões da Europa. Em futebol, onze. Somos campeões da Europa em futsal. Temos os melhores jogadores do mundo nas duas modalidades. A Federação Portuguesa de Futebol está a fazer um trabalho tremendo relativamente às nossas seleções. Os clubes estão bem e a criarem jogadores na sua formação que são dos melhores jogadores do mundo, competentes. E depois, não há volta, estes ruídos todos acerca da desconfiança que o jogador está comparado e a equipa vai perder de propósito, vai facilitar a vida ao A, ao B, ao C. Isso não existe, praticamente. E aquela pequena porcentagem que possa existir, que nós não podemos ter aqui a certeza absoluta que não existe nada. Aquela pequena porcentagem que possa existir, nós temos que abolir. Mas nós todos juntos, treinadores, comunicação social, jogadores, dirigentes, todos juntos, para um melhor futebol em Portugal. E isso, eu concordo e tenho opinião relativamente a isso. Relativamente ao assunto que nos estavam a colocar. Não tenho porque não tenho os dados. E foi uma coisa muito recente. Tem poucas horas e eu só estou focado naquilo que é o nosso objetivo, que é entrar em campo para os oito e um quarto contra o Sporting Clube de Portugal. Jogo difícil que nós vamos tentar conquistar os três pontos. Ficaríamos muito satisfeitos de trazer pontos de Alvalar, independentemente do resto. Pontos esses que serão preciosos, no caso de estar cinco pontos acima da zona de discursão. Há 18 pontos que se podem disputar até o final. Já se pode respirar no alívio ou ainda se não é alerta? Nós temos 18 pontos em disputa, matematicamente tudo é possível. Nós temos consciência que os 28 pontos que nós temos não são seguros, não chegam para estarmos descansados na tabela classificativa. Precisamos de mais pontos. Portanto, este jogo com o Sporting é um deles em que nós necessitamos urgentemente de continuar a somar os pontos, como temos vindo a fazer nestas últimas jornadas. A equipa está a dar boas indicações de uma boa consistência, segura, muito mais confiante, com os princípios já bem definidos daquilo que são as minhas ideias. Obviamente tenho 10 jogos no clube e as minhas ideias, neste momento, estão implementadas, estão seguras, estão consolidadas. Agora, os jogadores estão conscientes daquilo que é a dificuldade até ao final, os pontos que precisamos até ao final. e vai ser uma luta intensa de jogo a jogo, jornada a jornada. Temos agora este jogo muito difícil, a seguir recebemos o Braga em casa, um novo jogo muito complicado. Portanto, não há calendários fáceis ou difíceis, há sim jogos, todos eles de grau de dificuldade elevado nesta altura, até porque estarmos a dizer que jogarmos com o Sporting com o Portugal é mais ou mais difícil do que jogar com o Braga em casa. são todos muito difíceis. Agora, são três pontos que estão em disputa e nós vamos, com toda a confiança, tentar conquistá-los, independentemente de sabermos da probabilidade que nós temos de os conquistar. e nós vamos, com toda a confiança, . 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